E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Mais um jogo grátis, hein? Do dia 4 até o dia 18 de Agosto de 2021 liberado pra jogar, hein? Beleza? Bora lá? Uhuuu! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. É isso aí pessoal, Street... Street Fight. Street Fight? Hi Lorena! É isso aí pessoal, é o Street Fighter V Champ Edition 3L, né? Tá disponível aí. Porra! Tudo isso? Vamos dar uma olhada na descrição aqui do jogo, né? Beleza? Vamos lá, cadê? A versão de teste será lançado e está disponível do dia 4 do 8 de 2021 até 18 do 8 de 2021. Eu não entendi o que ele falou. Do dia 4 do 8 até o dia 18 do 8 de 2021. Estará disponível o jogo, né? Pra você jogar e meter bronca, hein? Beleza? Já vamos baixar o nosso, né? Vamos deixar aí... Passar batido não, hein? Jogão disponível, Street Fight 5, hein? Bacana! Já tô adicionando aqui no meu carrinho, beleza? Aqui... Show de bola, hein? Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês, pra vocês baixarem também no Playstation. Bora lá? Então pessoal, vamos lá baixar no Playstation, ok? Playstation Store. Aqui em cima, pesquisa, né? Street... Já apareceu aqui, hein? O primeiro... Ok, clica nele... Ok, arrasta pra baixo... Pra baixo de novo... De novo para baixo... Mais uma vez... Outra vez aqui, ó... Trial... Vamos lá, ok... Street Fighter, demo, gratuito... Baixando... É isso aí pessoal, se você gostou da dica aí, ó... Vai ter bastante dia pra jogar... O Street Fighter 5, hein? Show de bola, hein? Eu conheci o Street Fighter quando ele era... O Street Fighter 2, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo... Eu... Eu sou novo ainda pra aprender... Vai, mas sim, é show de bola, hein? Beleza? Se você gostou da dica... Ah, lembrando, hein? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha... Compartilha e se inscreva no canal... É nóis, Alan? Playstation! E aí... Um...